Carlos, quanto ao André, vocês dois tem uma equipe muito enxuta a cada um, né? Então como é que vocês estruturam a equipe de vocês? Cara, basicamente eu tenho sete pessoas na minha equipe, duas pessoas ali pra farmar os perfis e eu tenho três gestores que trabalham comigo e tem mais uma pessoa que fica no suporte e eu, né? E basicamente é isso, nosso trabalho basicamente é subir conta, subir conta ali, tipo, e aí eu fico ali mais na parte de processo de produto, criação, o Zato fica mais na parte da criação de produtos e tudo mais e os gestores ficam subindo conta o dia inteiro ali, cuidando das contas, subindo e a galera farmando perfil, farmando perfil, basicamente... Quantos perfis são farmados por dia? Cara, a gente tem muitos, assim, eu devo ter, sei lá, uns 800 lá, mais ou menos, assim. E aí tem duas pessoas... Não, no dia não, tipo, total, assim, né? E aí tem duas pessoas que fazem esse trabalho de ficar aquecendo e tal. Aquecendo, criando, gerando história, curtindo, assim. Que doideira, cara. E aí a gente, como é uma ferramenta ali, a gente tem todos os acessos ali a todos os perfis. Então, por exemplo, ah, esse perfil aqui bloqueou, por exemplo, a gente vai pro outro, vai pro outro, até... Então a gente, pra gente precisa de muito. Entendi. Vocês falando assim, eu consigo visualizar o processo, por exemplo. Pra subir a conta, precisa de perfil farmado. E aí já tem pessoas já fazendo isso pra quando vocês precisarem, já tem... Exatamente. Tem que ter de sobra ali. Cara, no nosso negócio, assim, uma coisa que não dá pra ficar sem é perfil e conta. Se, tipo, se a gente não tiver perfil e conta, a gente não tem... Tem quase a mesma importância que o dinheiro, né? Gente, no nosso negócio é assim, não adianta ter só o dinheiro se não tem a conta. É, então, meu, a gente sempre tem que ter conta e perfil. Se não tem, eu fico doido lá na empresa. Se não tem conta, eu falei, meu, vamos atrás. E aí vocês definem, tipo, um número de contas que precisam ser criadas por dia? Como é que é isso? Tem esse processo? Cara, tem um processo, assim, basicamente, tipo assim, eu passei o processo pra pessoa. Meu, cria o perfil pra gente. Ah, eu consigo criar tanto. A gente chega numa média. Legal. Então, tipo assim, pô, a pessoa consegue, sei lá, criar, vamos supor, 15. Pô, ela tem essa média, beleza. Ela mantém essa média, entendeu? Então, não tem, assim, uma pressão, pô, eu preciso de 30 perfis por dia. Não, ela tem uma média dele que ela consegue criar por dia. Até porque é um trabalho que a gente vem fazendo, a equipe vai fazendo há um longo período. Então, a gente sempre tem uma sobra. Não pode faltar. Sempre tem que ter de sobra. Então, assim, não acontece da gente precisar, nossa, vamos criar 50 perfis hoje. Estamos sem perfil. Porque vocês já tem todo o processo, mas isso acontece porque eles já tem o processo todo estruturado, né? Exatamente. E, assim, até com a gente que tem um processo estruturado, algumas vezes aperta. Não é que fica sem, mas fica escasso, né? E aí, a gente precisa dar uma aceleradinha. Porque, diferente, por exemplo, na minha equipe eu tenho só uma pessoa que faz isso, né? O André tem duas, eu tenho só uma. Então, algumas vezes, quando a gente está um pouco mais escalado, a gente precisa acelerar um pouquinho. E aí, precisa criar. Precisa dar um jeito. Legal. Antes da gente...